Tá na hora do sorvete, minha filha. Tá na hora. Vamos lá saber quem ganhou. O sorvete lá da... Da Trílias da Amazônia. Inclusive, a Trílias da Amazônia, você não vai ver o sorvete. Dois, três, um, gente. Vivian! É a Vivian, gente. É a Vivian. Vivian, você acaba de ganhar um sorvete lá da Trílias da Amazônia. A dona Mari vai entrar... Não é sorvete? Não, é o Vale. Porque chegando lá, ela pode escolher um sorvete de sua preferência e sabor. É um Vale sorvete. Sorvete. Aí, o Ricardo tá que brabo aqui. Obrigado com a gente. Ô, Vivian, daqui a pouco a Bonita vai te ligar. Eu mando mensagem pra você, Vivian, parabéns. Pra você pegar aí o seu Vale e na Trílias da Amazônia, porque eu e a Mari também vamos lá, que ela vai pagar um sorvete pra nós. Eu quero de morango e ela quer de tamarindo. E ela tá rica, ela é linda, é cheirosa e tem dinheiro no bolso. Guardado. Então, essa parte aí é verdade. Os últimos são verdade, mas dinheiro no bolso não tem. Você que vai pagar pra gente. Ai, meu Deus, sabia que ia sobrar pra mim. E aí, meu Deus, sabia que ia sobrar pra gente. E aí, meu Deus, sabia que ia sobrar pra gente.